Eu quero ver assim, quero ver o teu... Te esconde, meu marido! Só um minutinho! Amor! Oi, amor! Peraí, peraí, tira, calma! Meu Deus, que desespero de entrar! Por que a porta tá trancada, amor? Por que a porta tá trancada? Tá de ladrão, né? Ladrão, verdade, falando isso, vamos trancar aqui, hein? É, tenho medo! Vamos trancar porque realmente tá muito perigoso essa roupa aqui, viu? Caramba, amor, eu, hein? Por que você chegou agora também? Né, que dispensaram mais cedo? Ai, que saudade de você! Também tá, amor, eu tenho uma novidade incrível pra te contar! Pra mim? Me fala o quê? Amor, a gente vai conseguir ir pra nossa casa! É, agora é nossa casa própria! Mentira! Para! Ai, meu Deus do céu! Casa própria? Com piscina e tudo! Piscina? Com piscina e tudo! Ai, amor, pelo amor! Gente! O que é isso, amor? Ai, eu tô com... Ó, toda a minha barriga foi em gases! Tá melhorando? Ai, tô, amor! Ai, vamos mandar pro nosso papo aqui! Quer dizer que a vó era uma casa com piscina? Sim, vamos comemorar! Vamos comemorar! Com vinho? Com vinho? É! Você quer comemorar com mais do quê? Mas aqui na sala a gente vai comemorar, né? Não, amor, vem trocar! Ah! Não, vem pra cozinha! Pra cozinha, pra cozinha! Na sala não, na sala tá muito calor! Não, mas na sala tá calor! Vem, amor, vem comemorar! Vem comemorar! Vinho! Vinho, vinho, vinho! Porque a gente merece! Isso aí a gente tá aguardando há quanto tempo, meu filho! Meu amor! Amante! Você é tudo na minha vida! Hum! Ai, gente! Agora sim, amor! A gente vai ter uma casa própria! Mas é com certeza, né? Com certeza, amor! Com piscina! Tem tudo lá! Maravilhoso! Mentira! A gente vai sair daqui e não vai precisar mais pagar esse cara de chato assim, porque aqui já tá deixando o saco! Mas amor, paga porque a gente não tinha uma casa! Agora nós temos uma casa com piscina, com tudo, não é? Sim! Vamos, vamos pra celular comemorar! Hum! Vamos! Não, vamos ficar aqui, porque aqui tá bem ruim! Amor, o que tem a ver? Ai, amor, eu gosto de ficar, eu gosto de pegar você aqui nessa parede assim, vai! Vamos comemorar aqui, por favor! Amor, vamos pra sala, né? Vamos lá aqui, ó, porque assim, ó! Olha aqui, dá até pra gente fazer aquele negócio de beber aqui assim, de ladinho! Não, mas na sala é melhor que ele tem o sofá e tal! Vamos lá, amor, mãe! Amor, vamos! Não existe isso! Eu dei uma notícia dessa de comemorar aqui na cozinha! Eu sei, eu sei! Tudo bem! Essa notícia merece! Mas eu vou te falar! Merece comemorar! Até a nascada! Até a nascada! Eu faço tudo que você quiser! O que mais? Gata própria! Eu adoro a notícia, né, amor? Ai, gente, não piscina! Piscina é tudo! Piscina é vida, meu amor! Eu já tô me imaginando lá naquela casa! Ai, eu só... Colocando o meu pouquinho! Sabe, amor? É! E a gente lá, se agarrando naquela piscina, naquela casa nova, entende, amor? Fica aqui, fica aqui, fica aqui, senta aqui, ó! Aqui, amor! Aqui! Não, vamos namorar aqui, assim! Ai, amor, tô tão feliz, amor! Calma! Opa, amor! O que é isso? Ai, já assisti! O que é isso? Não, amor, fica tranquilo, é? Estranho! Não deixa perder o clima, não! Vem, 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 vem! O que você quer? Fala pra mim! O que você... Amor, peraí, peraí, peraí! Não tem alguma coisa estranha no seu fato, seu fato de novo! Amor! O que é que você... O que é que você... Isso aqui é o... O que você banda tá fazendo aqui, Raim? Não é o que você tá imaginando, Diego! Presta atenção! É um banda! Olha a cara desse cara! Você tem coragem! De me trair com ele! Com esse cara! Amor, é o meu primo! Primo? Tá, fica tranquilo, meu primo tá com problema! Hã? Tive que amarrar a mão dele, sabe? Amarrar a mão dele? É, amor, meu primo tá com depressão! Isso, essa coisa de amarrar! Isso é coisa errada! Não, amor! Não tem nada a ver, não! E outra, pra que ele ia estar escondido, então? Ele tá escondido porque ele ficou com medo de você! Eu falei pra ele, olha, eu casei, primo! Ficou com medo? Agora as coisas são diferentes! Meu marido é bravo! Meu marido se pegar você aqui, meu marido te destrói! Foi isso que eu falei pra ele! Ah, já chega, Raim! Tem vez que eu sou trouxa, é? Tá me traindo aqui com esse amante, esse pano, esse gordo! Um cara desse pra cima de mim! Não, amor, não fala assim! Eu tô cansado, quer saber? Chega, não vai ter mais nada! Que isso é só! Aproveita e fica aqui! Daqui a pouco, o cítico tava nem pra vir tomar a casa! Ah, não, pelo amor de... Porque aqui já era! E eu fui pra minha casa, precisa ficar aí com ele! Na miséria! Aproveita aí e comemora com ela, viu? A casa da piscina é nossa! Não é nossa nada! Acabou! Tchau! Fui! Sacanagem, pô! Fazendo de tudo, trabalhando você aí com esse cara! Pelo amor de Deus! Amor, amor, não se precipita não, meu amor! Meu amor, pera aí, vamos conversar! Ah, aproveitando! Entrega a chave, tá? Porque esse é o último dia! Tchau! Como é que? Tá vendo isso? Você tem dinheiro pra pagar isso aqui? Brinda, pelo menos! O que eu vou fazer na minha vida agora? Ah, sai com essa cara de panda daqui!